Música 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 Buenas, meu convidado de hoje é simples, sonhador e muito família. Música Fada, seja muito bem-vindo, Mauro, para essa conversa de peso. Boa tarde, boa tarde aos gaúchos e gaúchas que estão nos ouvindo aí. Hoje que é um, ontem começamos a Semana Farroupilha, né? No sábado, no sábado. Estamos gravando na segunda-feira, no dia 14 de setembro, então toda essa semana, experimentando a nossa Semana Farroupilha, que em Novo Hamburgo tem uma programação bastante especial, né? Sim. Mas vamos começar falando lá das suas missões. Está aqui diante de mim um missioneiro. Sim. De independência, né? Isso. Como é que foi essa criação, Borlache? Vigia no campo ou já é guri da cidade? Não, eu nasci no campo, lá na verdade na colônia, né? Chamava no interior. São pequenas produções lá, pequenas propriedades, né? Pequenas propriedades. Na região da produção, né? Na lavoura de trigo e soja e milho, né? Com muita soja para lá. É, muita soja. Eu me lembro, desde pequeno, meu pai, quando só lavrava com boi e acompanhava ele, às vezes, com seis, sete anos, acompanhava ele na lavoura, lavrando com boi, depois veio o trator, né? Então, a gente teve toda aquela... acompanhou toda aquela mudança, a mecanização da lavoura, né? E a vestimenta já era bombacha ou não tinha nada disso lá? Já tinha alguma coisa. Já tinha. Claro que a nossa descendência, que é italiana, o pessoal estava mais reservado como alemão hoje é mais reservado. Mas a parte da campanha, quando se pende mais para a fronteira, aí o pessoal lá é 100% Silvestre Gaúcho, né? Maravilha, maravilha. Não tinha um movimento tradicionalista tão desenvolvido ou tu que não te envolvia tanto com ele lá? Não tinha aquela vez, porque o movimento também tem 50 anos, né? Então... Quase a tua idade, hein? Quase a minha idade. Quase a minha idade. Para sermos juntos. Ele iniciou e foi crescendo, crescendo. Hoje, cada ano aumenta mais, né? Para ter ideia, hoje tem CTG na China. Onde você quiser, no mundo, na Rússia, churrascarias, né? Então, é o movimento espontâneo que mais cresce no mundo hoje. Onde tem gaúcho, tem uma erva mate, um churrasqueado, né? Churrasqueado. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar. O que que fez vir para Nova Hamburgo? Fiesse em 99. Em 99, vinha em Nova Hamburgo e vinha atrás financeiramente, né? Porque o negócio lá ficou um pouco difícil com aquele plano real, né? O pessoal... Com oportunidade de trabalho. Com oportunidade de trabalho. Deu uma grande quebradeira lá e eu decidi sair de lá e vir para ir embora. Você tinha a tua propriedade rural na época? Eu já estava na cidade. Aquela vez tinha um pequeno negócio na cidade, mas aí fomentava, negociava com os agricultores, né? Certo. E aí a situação ficou muito difícil, a gente pegou e ficou em acordo com as coisas e vinha embora. É que tu começou a te envolver mais com o movimento. Aqui. Minha filha conheceu o CTG, até eu tenho CTG, eu moro a três quadros do CTG, porteira velha, né? Grande porteira. É. E aí a minha filha, convidada por outras pessoas, começou a frequentar e a gente começou a acompanhar ela, né? Aí começou a se envolver. Já fomos para a cozinha direto, a gente fazia alguma boia que o pessoal gostou de gostar, né? E aí começamos a entrar para a cozinha, né? Fazendo comida. Quando é que veio o convite para participar da patronagem? Ah, foi bem depois. Eu fui agora em 2000 e hoje nós estamos em 2015. É, 2012, 2013, por aí. Ah, então é mais recente. Os primeiros mais de dez anos aí foram de envolvimento. De envolvimento, né? Para fazer a coisa acontecer no dia a dia, no arregaço das bandas e trabalhar a medo. O pessoal que não aparece. Eu, para ser patrão, você tem que malhar muito dentro de cozinha e acampamento. A gente ia muito com as crianças para rodeios, né? Aí a gente montava acampamento, eu tinha um caminhão, a gente levava a cozinha do CTG junto com o caminhão e aí você fazia. Passava um dia, às vezes lá, às vezes dois dias, conforme o rodeio, né? Aí fazia comida, fazia tudo lá. E vocês faziam esse circuito? Participavam nos rodeios? Sim. Participavam as meninas dançando? Sim. Todas as filhas participaram do CTG? Todas. Maravilha. Criei todas dentro do CTG. Qual a importância para a segurizada estar chegando aí de estar dentro do CTG? Isso que é importante. A gente, às vezes, os caras nos perguntam, você faz trabalho, todo esse trabalho e não recebe nada financeiramente. O retorno que a gente tem, mediante das crianças, perto das crianças, é o seguinte, é muito barato você criar um filho dentro do CTG, porque quando você vê ele está com 16, 17 anos, 18 anos, está formado e o investimento que você fez lá, se você analisar, é muito pequeno, perto do retorno que te dá. Porque as crianças ali, eu nunca vi, nesses 12 anos que eu estou no Porteira Velha, uma menina ficar grávida lá dentro, eu nunca vi um menino se perder pela droga lá dentro que participava, nunca vi namoro dentro do CTG, aqueles amassos, isso não existe, né? Então, é o único lugar que vai a família toda, vai as crianças, vai o pai, a mãe, vai o avô e a avó, né? É tudo junto. É um ambiente de família. É um ambiente de família, é o único lugar que você pode ir toda a família. É um carinho muito especial pelo Porteira Velha, especialmente, meu pai é um dos fundadores que eu estava te comentando antes, em off, lá em 67, né? Porteira fazendo 50 anos daqui a dois anos, acabei não participando, acabei dançando cursos e tal, mas das infernadas, nunca. Mas as infernadas aqui, não só do Porteira, mas da nossa região, são muito reconhecidas regionalmente, né? Sempre participando de Enarte, de vários campeonatos, de vários encontros, sempre trazendo alguma coisa para a nossa região também, né? Sim, sim, o Porteira é bicampeão estadual, nós temos aqui, na nossa cidade vizinha, aqui em Campo Bom, temos o Guapos, que tem um grande grupo também, que participa do Enarte, temos aqui o Bororé também, que tem um grupo bom de juvenil, que tem ganhado já bicampeão da Santa Maria do Juvenarte. Então, a região aqui é uma região voltada muito para a cultura e para a dança. O que aconteceu com essa mudança aí? Hoje nós temos, não é mais a ATNH, é a CTNH. Foi tudo que promoveu essa mudança? Sim. Quando é que tu chega a achar a patronagem ou a presidência da associação? A presidência da associação foi agora no final desse ano que passou, né? A gente fez a atual diretoria que estava pedindo demissão e a gente teve que encarar-me aí na corrida, assim, né? Quem é que é teu grupo? Quem está contigo, né? Quem está comigo são os patrões dos CTGs de Novo Hamburgo. São oito CTGs, nove e mais três DTGs. Então, esse pessoal está todo comigo. Esse grupo está fechado aí, fazendo um trabalho. Está fechado, a gente junta com todos, né? Eu tenho o CTG Terra Nativa, a Essência, a Estância Liberdade, o Raízes, o DTG Cambotá. Aí tem mais os outros DTGs, o Pio 12. Tem algum que eu não lembrei, tem o Recanto Gaúcho, o Velha Queres. A Cidade Ginástica tem o DTG ainda? Não. A Cidade Ginástica não tem mais? Não, tem. Tem o Atiradores, que é o DTG Cambotá. O Atiradores é o Cambotá, né? O Cambotá. É ativo o Cambotá? O DTG é. O da Lomba Grande, qual é mesmo, o CTG? E o CTG da Lomba, que é a Sociedade Gaúcha da Lomba Grande. Sociedade Gaúcha, né? Organizaram mais algum evento nesse ano? A gente organiza o evento do Dia do Município, aqui, que é em abril, né? Na Semana do Município. A gente faz o Rodeio Nacional de Novo Hamburgo. A gente fez no Parque Trabalhador, aqui, esse ano que passou, foi um grande evento. E mais a Semana Faropilha. São os dois eventos que a gente faz por enquanto. O que é que estava em abril o ano? Estava muito bom também. Foi cumprindo com o... Com a tradição. Com a tradição. A gente teve mais de 60 grupos de dança que vêm de fora para o Rodeio, né? Maravilha. Maravilha. É um evento grande, muito bem... É muito bem quisto já, muito bem visto o nosso Rodeio. E acontecem no sábado e no domingo. É dois dias, né? E... E agora estamos vivendo essa Semana Faropilha. Sim, e agora... Aí eu queria só falar, eu tinha... Eu fugiu. Então, é a Semana Faropilha e a gente quer organizar mais um evento da CTNH, que seria um festival de música, coisa assim. A gente está planejando... Maravilha. Sinto uma falta disso tremenda, né? A gente já teve, né? O pastoreio da... Pastoreio, se eu não me engano, né? Lá nos anos 80, duas ou três edições. Maravilha. A marca também, né? A marca do Porteira. Do Porteira. Também acho que teve duas ou três edições, não me recordo. Teve quatro. Chegou até na FENAC também, um evento muito grande. Sentindo falta dessa ativação, desse movimento, né? Tomara que vocês consigam levar isso adiante. Vamos falar um pouquinho dessa programação da nossa Semana Faropilha. Isso logo depois do nosso intervalo, hoje, numa conversa de peso com Mauro Bolfada, presidente da Associação Cultural Tradicionalista de Novo Hamburgo.